O NR é demais, dá vontade de morar aqui, cara. Curtir com os amigos não tem preço. Cara, o NR é a melhor viagem de todas. Minha experiência foi surreal. As festas do NR são demais, uma melhor que a outra. Eu fiz amizades com pessoas do Brasil todo, foi incrível. O NR marcou a minha vida. Você chega aqui e você sente que é um lugar mágico. Vem para o NR, vem viver. NR e formatura! E aí E aí E aí É a nova geração DJG, 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 Pedro Azeze Vai, vai, vai Desce uma dose de beijo, deixa minha boca malhada O amor tá fazendo friser, bebe no meu fevereiro Dona do meu coração, essa é pra brincar o concreto do chão Aê, 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 vem ver, vem a ver Aê, 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 vem ver, vem a ver Aê, aê É o uso que ele paga, todo mundo que ele fez Aê, 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 a Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Você fez em menos de um mês